25 017, Alberto da 17, é 25 017, vamos lá, vamos com fé É isso aí meu povo, você sabe, sabe que o Alberto é amigo da SAB Então vamos eleger meu povo, no dia 7 de outubro, Alberto da 17 pra vereador Digitando 25 017, vamos lá, vamos de massa votar no Alberto Porque ele e vocês conhecem, o Alberto da 17, veremos que eleger Ele vai trabalhar pela saúde, povo lá nos corpos e lazul Pode crer, 25 017, meus amigos, em nome da nossa comunidade da arte e papelzinho Dê uma chance para o Alberto da 17, ele e vocês conhecem, e ele merece o nosso apoio Obrigado eleitores do Rio de Janeiro, amigos da comunidade O Alberto hoje depende de vocês, amanhã ele vai fazer por vocês Pode ter certeza, amigo, porque você conhece, e muito bem 25 017, Alberto da 17 pra vereador Eleitores do Rio de Janeiro, Alberto da 17 é 25 017 Vamos com fé, é hora de votar, no Alberto da 17 nós podemos confiar 25 017 já está na memória do computador Confirma 25 017, Alberto da 17 pra vereador Digite, digite 25 017 já está na memória do computador O Alberto da 17 merece ser gerente Ele vai trabalhar pela saúde, povo lá nos corpos e lazul 25 017, Alberto da 17 é 25 017 Confirma meu povo É isso aí meu povo, você sabe, sabe que o Alberto é amigo da SAB Então vamos eleger meu povo, no dia 7 de outubro, Alberto da 17 pra vereador Digitando 25 017 Vamos lá, vamos de massa votar no Alberto Porque ele vocês conhecem O Alberto da 17 merece ser gerente Ele vai trabalhar pela saúde, povo lá nos corpos e lazul Pode crer Meus amigos, em nome da nossa comunidade da arte papelzinho Dê uma chance para o Alberto da 17 Ele vocês conhecem E ele merece nosso apoio Obrigado eleitores do Rio de Janeiro Amigos da comunidade O Alberto hoje depende de vocês Amanhã ele vai fazer por vocês Pode ser certeza, amigo Porque você conhece E muito bem 25 017, Alberto da 17 pra vereador Era assim, Alberto, antigamente era assim Pessoal, o que ele falou Tá quase o ponto nosso A regulamentação Se a gente criar uma associação forte Uma regulamentação forte Que tem um jurídico forte Sabendo Se deu pra gente ter que pagar Pra não atrapalhar os nossos colegas A nossa classe A gente vai chegar lá Um exemplo O balão foi feito sem fogo Taradão se tomou um balão sem fogo Balão caiu numa casa Pegou normalmente Pediu, pediu, balão subiu Pediu o balão E o cara solta com fogo Entendeu, cara? A gente sabe Onde aquele balão subiu com fogo Que nós, a gente conhece a galera É como eu falo também do resgate Como ele falou Nós sabemos Os baloeiros que vão nascar Que invadem e quebram Mas não sabemos As pessoas que não são baloeiros Eles invadem, quebram A gente não sabe quem são os caras Todas as turmas de balão Sempre tem uma ou duas pessoas Que lutam Que gostam de brigar Que vai para uma confusão Entendeu? Ou é policial Vocês acham Que se a turma contém 20 pessoas Dois da turma vão para uma problema A turma tem que ser responsável Pelas duas pessoas Que dão aquele problema A turma tem 20 pessoas Mas tem dois que vão para uma confusão Ou com briga Ou com pau Ou com pedra Ou com arma Você acha que a turma tem que ser responsabilizada Daqueles dois componentes Que vão com eles no carro? Eu acho Eu acho A turma Eu acho Eu acho que a turma tem que Eu acho que a turma tem que responder por eles E depois Depois que tiver tudo A gente Vai dar Ou excluir eles da turma Ou entendeu? Tomar uma atitude A turma vai tomar uma atitude Perante a eles Mas a turma tem que ser responsabilizada Concorda comigo? 100% A turma tem que ser responsabilizada Pelos atos dos seus integrantes Pessoal Na última reunião Eu fiz três reuniões E eu parei na última Porque eu pensei que eu ia levar bolada Contou duas turmas fortes Se reuniram as duas turmas As turmas começaram a brigar Lá dentro da reunião E eu vi Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Segura aí Que tá na minha Eu que tô aqui Segura E eram dois colegas por isso Um de cada lado Eu acho, pessoal Se a gente não tiver a união A gente não vai conseguir nada E tem mais Eles são taradões E vão responder Tem turma de balão Que pegou o balão Há dez anos atrás E o balão tá jogado lá Mentira ou é verdade? É só a terra que pegou o balão Verdade Você conhece alguma turma Que já pegou o balão antigo Pra não ficar jogado lá em casa? Não tem turma assim? Tem muitas turmas Balão grande, podre Te estragando, né? Estragando Só tem maior que pegou A gente ganhou o balão também Tá até hoje guardado Então, pessoal Então, a taradão tá aqui Claro, a gente não elaborou a pergunta Foi feito por ar assim, rapidinho Mas com certeza Na segunda entrevista Sobre resgate E vou selecionar mais perguntas aqui Pra perguntar o pessoal Que corre atrás de balão A gente tem que regulamentar Se juntar Aperto de mão Vamos fazer como antigamente era Quem pegava na guia Trazia o balão Agora tu pega na guia Nem corta e fica com a guia Entendeu, cara? Nem que só bota Quando chega na boca do balão Se chegar pessoal Faz sorteio Faz um churrasco Solta o balão, galera Não é uma briga não, parceiro Acho que Eu acho que aqui Em terra Nós teríamos que criar Uma forma Igual eles estão fazendo na água Chegou embaixo do balão Tem a vez A turma vai ter a vez De pegar o balão Criar uma forma de Porque quem tá lá fora A gente sabe Não vou dizer aqui Na grande cidade Porque é difícil A gente saber quem vai chegar Mas nos maiores balões lá fora Entendeu Ainda mais agora Com essa tecnologia do balão sem fogo Entendeu Torna-se mais fácil o resgate E a gente não vai ter o risco Do balão pegar fogo E não incendiar nada Então criar uma forma De a turma que chegou Tentar amenizar Ou tirar no paroímpa Ficar segurando o balão na guia Não arriar o balão no chão Pra não ter Esses não baloeiros Destruir o balão Segura o balão Mantém Se ele tiver a condição De ficar no alto Manter o balão E se decidir ali embaixo Antes de arriar o balão Eu acho que seria uma forma Agora a última pergunta De resgate Que eu fiz aos três Uma outra reunião Eu queria que falasse Com a tua seriedade De vocês Você acha Que eu devo Fazer Um ponto de encontro Com todos os resgateiros Do balão Num lugar só Você acha que a gente Tem que se unir E ir lá debater Numa sala Num quarto Num lugar que for Numa quadra Vocês acham que a gente Tem que sentar Pra gente chegar Um derrubador comum Pra gente não prejudicar Mais a gente Vocês acham que a gente Ou você acha que a gente Tem que deixar assim Normal como tá Você acha que eu devo Eu ou o Bel e a Sete Eu devo continuar A regulamentação do balão Do resgate do balão O que vocês acham Que essa talada Um por um vai falar Eu acho que sim Tem que reunir a galera Pra Na hora do resgate Dar uma amenizada Que o negócio Tá complicado pra gente Eu acho que deve sim Por quê? Porque as vezes Ó Alberto Tenho 47 anos Eu corro atrás de balão Quase 40 anos E é a mesma coisa Sem a mesma filosofia O que que acontece Pegou um balão grande A balão é mil Mas quando abaixa Destrói o balão todo Tem que ter uma consciência Galera Não é assim que faz Então você acha Você acha que eu devo Continuar o negócio Da regulamentação Do resgate Sim Você acha que é uma boa Continuar Uma boa Você acha que tem um aluno No final do túnel pra gente Com certeza Se as pessoas Foram conscientes Tem que você acha Que deve parar Ou continuar Não Deve continuar 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 Porque eu acho Que qualquer tentativa É válida É vamos tentar Pra ver se Eu não fiz a pergunta Pro senhor Já que vai trazer balão Quem O senhor Por ele tá de brincadeira Pareto tá ando Maninho velho Socorro atrás do balão Pra mim a melhor coisa É resgate Agora Esse negócio De resgate aí Fazer uma reunião Pra Você pode desistir Pode desistir É muita rivalidade Não vai conseguir nunca É muita rivalidade Uma com a outra Você já viu alguma briga já? Briga? Briga? Fala ali Aquele 50 metros Mas de amigo 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 Tá sentado aqui Conversando E arrumou Uma briga depois? É Não Já cansei Já calhar pagou O pior lugar Pra tupar balão E o pessoal lá Chama-se Mas o pessoal Já calhar dói de índio Que aqui o couro come Ele nem quer nem saber Trouxe Você acha que não vale a pena 40 anos de balão Até hoje Nunca vi Menorzinho Menorzinho Isso aqui é braço quebrado Tá começando agora Aí ele aqui Ele é meu O nosso grande amigo branco É só sorte mesmo Quando a gente chega embaixo Algumas pessoas Alguns pessoal Quando a gente vai atrás de balão Às vezes o balão fica Num lado E os caras passam batido Quem sabe ver balão Quem sabe ver balão Espera o balão Pegar o vento só Espera boa E chega sozinho Entendeu? Isso é como você concorda Que eu devo A pergunta que eu fiz Você concorda Que eu devo Tentar Regulamentar O resgate Você acha que a gente vai conseguir? Eu acho Eu acho que Se vocês Tem que tentar Pra gente conseguir as coisas Tem que tentar Alberto Você 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 Pequenininho Você acha que Você tá começando agora Não adianta Tá começando agora Tá começando agora Alberto Eu Ainda vou além Eu acho que você deve sim Continuar Entendeu? Você deve vestir a camisa sim Estamos junto com você sempre E além de fazer um ponto de encontro do baloeiro Não só dos baloeiro Pra que nós possamos levar a nossa família Pra você ter o que mostrar Que baloeiro é família Que baloeiro é trabalhador Nós não somos bandidos Nós não somos marginais Nós somos trabalhadores Temos família Pagamos nossos impostos Pagamos as nossas contas E hoje eu sou taxista Aí a união Quando nós entramos numa cooperativa O que a gente faz? A gente se junta Lógico No nosso ramo de táxi Nós preferimos Montar um grupo de futebol Onde a gente leva nossas esposas Nossas filhas Que se integra com as outras esposas Com as outras filhas A gente começa a conhecer Um pouco da vida do outro Através da esposa A gente sabe que aquele cidadão ali Ele tem filho Ele tem filha Ele tem esposa Então eu acredito que na hora de chegar no resgate Quando ele me vê Que ele já tá me vendo Tá me conhecendo mais Sabe um pouco da minha história Sabe um pouco da minha vida Sabe um pouco da minha índole Conhece minha família Entendeu Diante disso daí A gente pode ter compadres Entendeu A gente pode ter padrinhos E nisso daí Embaixo do balão Vai fazer a diferença Então deixa eu ver Então aqui Isso que ele falou Vai ter na cidade do balão Cidade da PIB Cidade do balão Com o B7 como vereador Então foi assim A favor Foi um Dois Três Quatro Cinco E um contra O Eta foi comer Tá com fome Tá escondido Comendo Valeu E desde já Convidar Vamos marcar aqui O dia da reunião do baloeiro Aqui no nosso Rafa Fá Nosso ponto de encontro Rafa Fá de Jacarepaguá Pega lá Pega lá O letreiro Está aqui O letreiro Aqui O letreiro Aqui Olha O meu Puxo 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 Dá um close Ali Dá um close Ali Dá um close E vamos marcar o dia aqui da reunião Bom, vamos combinar, vamos sentar Vamos combinar com calma pra gente não se precipitar agora E dar uma data que de repente possa interferir aí no dia a dia Do nosso amigo do Rafa Fá aí, entendeu? Vamos sentar, ver com calma Depois a gente conta com a tua ajuda aí pra divulgar Você é o nosso convidado de honra, exclusivo Nosso candidato a vereador é o Aço Tamo junto e misturado Ao perto da 17, número 25, 0, 17 Raivou! É o Aço! É o Aço! Olha galera, obrigado aí, ó Tá aqui, ó É, show de bola, galera Entrevista, Tuma Taradão, antiga Nosso amigo Carcaça Carcaça! Tuma, Boladão! Boladão! Mentira, mentira! Sai fora, Carcaça! Eu pego o Betinho, mano Mas tô com homem, hein Aí galera, show de bola, quanto o nome? Edouardo Carcaça! Carcaça! O que é Carcaça? Olha aí, ó Olha o chão do cara, mano Aí! E aqui, mano Chegou no 26 também, ficou de me esperado Ah, é por isso que ele tá assim, ó É o chapa do Rafa Fá Escolhendo mesmo, cara Olha o chapa Olha galera, show! Tipo, olha galera Obrigado. 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 Vou falar a minha resposta, mas a minha vai chamar depois. Vou perguntar. Você é poeta. O que você acha que na regulamentação tinha que ter um... Na regulamentação é um bom resgate. Desculpa. Cara, é uma pergunta complicada que vai de cada um, cara. Aqui tá todo mundo conversando aqui. Chega na hora que cai um balão, o pessoal fica cego. Teu amigo vira inimigo. Sei lá, é de cada um, cara. Isso aí é uma pergunta boa. Complicada de responder. Você, Rale. Pra mim, a galera tem que ter mais união. Por quê? Porque na hora que o balão tá arriando, acabou. Não vira inimigo um do outro. Então, pra mim, a galera todinha já teve trabalho de fazer um balão, tá arriando. Não só vai rescatar a arte. Não vai cair na porrada, não chafar, não dá tiro. Isso aí é uma coisa de primata. Eu acho o seguinte. Se o Nisse, o Matum pegou, vamos tirar a boca. Como é antigamente, Roberto, nossos tempos. O Nisse pegou na guia, já pegava o balão. Hoje em dia, pega na guia, pega na boca, nego toma o balão. E não é uma coisa sadia. Por isso que, às vezes, a imagem do baloeiro tá sendo manchada. Pense nisso aí, galera. Pense nisso. Eu concordo com o que ele falou também. Mas eu achava que, Sandro, eu achava que também, além da união, na hora do resgate, eu achava que tinha que usar aquele lance do sorteio. É meio difícil, né? Mas o sorteio... É, quase impossível, né? Mas, entendeu? É uma questão de bom senso, né, cara? Um balão caindo. Todo mundo tá na intenção de pegar o balão. Pô, não é aquele vândalo, né? Que chega quebrando, estragando o balão. Pô, é que tentasse, assim, o, né? Vamos pegar, a gente tem um sorteio. Não é um, sei lá. Uma das hipóteses, né? Que poderia ser. Muito complicado, mas... Entendeu? Vocês, que estão começando agora, Mirim, Taradão, Mirim, já corretaram com o balão? Tá bom, Thiago, fala pra ele. Primeiro balão com ele, segundo. Fala com ele. Minha maior emoção foi colar com eles, que eu já fui lá pra fora, conheci como é que é lá fora. Nunca subi na Serra de Petrópolis, subi com eles, me incentivaram de lá pra fora com eles. Pra ficar de balão, eu gostei muito. Bravo, bota a turma. A turma é Taradão, não é antiga. Isso aí. Fabinho, fala qual o primeiro balão que você chegou. Embaixo do 26. Qual foi a emoção? 26 do sucesso, baratinho. Então, de 26 dá sucesso, primeiro balão que ele chegou. Cheguei, cheguei e imaginei. É, ficou emocionado. Foi você que rasgou o balão todo? Não. Mas ajudou. Ajudou, ajudou a rasgar. Fijou nas calças e tudo de emoção. De emoção. De emoção. De emoção. Seu graça, o nome é? Maninho. Eu tô falando das calças a saber quem é. É o velho, é o velho. Maninho. Alberto, eu vou ser sincero que eu corro atrás de balão há 40 anos. Aqui não existia nada, aqui jacaré apagou, eu corria com o meu pai de bicicleta. Agora, regularizar resgate, não acredito nunca. Isso não vai existir nunca. Porque só tem animal atrás de balão. Não adianta. Não vai conseguir nunca. Eu corro atrás de balão há 40 anos. E tu vai conseguir isso nunca. Pode marcar o que eu tô falando, essa data de hoje aí. Seu nome é? Fabrício. Já foi atrás de balão há 40 anos? Já. Vou cá. O que foi isso aqui no braço? O pai na trilha de bicicleta. É? Não foi atrás de balão, não, né? Não. Não foi atrás de balão, não, né? Já pegou algum balão da vida? Pequeno, mas já. Já pegou. Foi um pequenininho, já pegou, né? Mas não arrumou confusão, não, né? Não. Seu nome é? Lipe. Você. Alberto. O que você acha? Vai regulamentar o balão. O meu maior forte é o resgate, como eu falei aqui. Sempre gostei mais do resgate. Nunca fui muito de confecção. Gosto da hora da união pra soltura, colar os morteiros, preparação, passagem. Confecção nunca foi meu forte. Eu sempre gostei dos resgates. O resgate é tudo isso aí que eles falaram, o que a gente costuma ver. Nós que estamos indo lá pra fora, nós que vamos no resgate, a gente vê como aconteceu no balão lá em Guaratiba. Foi destruição total. Destruição por quê? Uma turma daqui tem rixa com a turma dali. Quando chega embaixo do balão, eles esquecem o balão. Eles querem tirar a diferença justamente embaixo do balão e com isso destrói tudo. Eu, no meu modo de ver, não sei se seria a coisa mais certa a se fazer. Hoje nós temos aí, como é que eu posso dizer, as torcidas organizadas. Hoje as torcidas organizadas, elas estão sendo punidas. Eu não sei te dizer, não sei te explicar, é o que eu acompanho há pouco nos jornais, não sei se elas têm um registro na delegacia, nome de integrantes, nome dos presidentes, nome dos responsáveis de cada torcida. Aconteceu um problema, assassinaram um torcedor do Vasco, do Flamengo. As torcidas hoje, elas estão proibidas de entrar no estádio. Logicamente, nós não temos um lugar fechado onde o balão vai cair. Mas, embaixo do balão, todo mundo se conhece. Todo mundo sabe qual é a turma que pegou, qual é a turma que invadiu a casa, qual é a turma que quebrou, qual é a turma que começou um tumulto. Então, não sei se vai conseguir fazer isso. Uma forma de cadastrar as turmas de baloeiro, de resgate. Mas, é igual os baloeiros sabem, dia das mães, os dias comemorativos, tem gente que corre atrás de balão para destruir balão, mas não são baloeiro. Vão porque, pelo tumulto, vão porque fazem jiu-jitsu, querem arrumar uma forma de brigar, é uma forma que eles estão ali de se gladiar, e não são baloeiros. Entendeu? Eu não sei se um cadastro das turmas, de resgate. Entendeu? Tanto que nós temos aqui, temos turma que a gente costuma ver aí na internet, nós aqui, nós, a Taradão, estamos preferindo ir lá para fora, onde tem pastos, fazendas, ir para fora da cidade, ir para o interior, que lá só vai quem realmente é baloeiro. Pega o balão sozinho, a gente chega para disputar, a gente sorteia. Quando não tem condição nenhuma, a gente libera, eu acho que é o que tem que fazer. Você já, a turma Taradão, já brigou alguma vez atrás de balão? Graças a Deus, nunca. Nunca brigaram? Apesar da fama que a gente tinha de tomar, que chegava, é porque a turma era muito grande, e quando chegava, era muita gente embaixo do balão. Mas graças a Deus, graças a Deus, nunca brigamos. Mentira, galera. Nunca brigamos. Pelo contrário, só fazemos amizade. O pessoal tem a fama aí fora, a fama das mídias, falam que a gangue dos baloeiros andam armados. Vocês já andaram armados alguma vez? Graças a Deus, nunca. Até porque antigamente a repreensão era maior, as blitz eram cada vez maiores, as duras eram cada vez maiores. Era assim, Alberto. Antigamente era assim. Pessoal, o que ele falou está quase o ponto nosso. A regulamentação. Se a gente criar uma associação forte, uma regulamentação forte, que tenha um jurídico forte, sabendo se deu para a gente ter que pagar para não atrapalhar os nossos colegas, a nossa classe, a gente vai chegar lá. Um exemplo. O balão foi feito sem fogo. Taradão se tomou o balão sem fogo. O balão caiu numa casa. Pegou normalmente, pediu, pediu, o balão subiu, pediu o balão. E o cara solta com o fogo. Entendeu, cara? A gente sabe onde aquele balão subiu com o fogo. Porque nós, a gente conhece a galera. É como eu falo também do resgate. Como ele falou, nós sabemos os baloeiros que vão nascar, que invadem e quebram. Mas não sabemos as pessoas que não são baloeiros. Eles invadem, quebram, a gente não sabe quem são os caras. Todas as turmas de balão, sempre tem uma ou duas pessoas que lutam, que gostam de brigar, que vão para uma confusão. É policial. Ou é policial. Vocês acham que se a turma contém 20 pessoas, dois da turma vão para uma problema. A turma tem que ser responsável pelas duas pessoas que dão aquele problema? Eu tenho a turma atradão, tem 20 pessoas, mas tem dois que vão para uma confusão. Ou com briga, ou com pau, ou com pedra, ou com arma. Você acha que a turma tem que ser responsabilizada por aqueles dois componentes que vão com eles dentro do carro? Eu acho. Eu acho. A turma... Eu acho. Eu acho que a turma tem que responder por eles. E depois, depois que tiver tudo, a gente vai dar a turma para as tribunas. Ou excluir a turma, entendeu? Tomar uma atitude. A turma vai tomar atitude perante a eles. Mas a turma tem que ser responsabilizada. Concorda comigo? 100%. A turma tem que ser responsabilizada pelos atos dos seus integrantes. Pessoal, na última reunião, eu fiz três reuniões e eu parei na última que eu pensei que eu ia levar bolada. Juntou duas turmas fortes se reuniram as duas turmas. As turmas começaram a brigar lá dentro da reunião. E eu vi, pelo amor de Deus, pelo amor de segura aí que está na minha... Eu estou aqui, segura. E eram dois colegas polícia, um de cada lado. Eu acho, pessoal, se a gente não tiver a união, a gente não vai conseguir nada. E tem mais. Esse é um taradão e vamos responder. Tem turma de balão que pegou o balão há 10 anos atrás e o balão está jogado lá. Mentira ou é verdade? É só a reforma que pegou o balão. Verdade. Você conhece alguma turma que já pegou o balão antigo para não ficar jogado lá em casa? Não tem turma assim? Tem muitas turmas. Balão grande, podre. Estragando, né? Estragando. A gente ganhou o balão também e está até hoje guardado. Então, pessoal, então, a taradão está aqui. Claro, a gente não elaborou a pergunta, foi feita por ar, assim, rapidinho. Mas, com certeza, na segunda entrevista sobre resgate, e vou selecionar mais perguntas aqui para perguntar o pessoal que corre atrás de balão. A gente tem que regulamentar, se juntar, aperto de mão. Vamos fazer como foi antigamente era. Quem pegava na guia trazia o balão. Agora, tu pega na guia, nem corta e fica com a guia. Entendeu, cara? Nem que só bota quando chega na boca do balão. Se chegar o pessoal faz sorteio, faz um churrasco, solta o balão, galera. Não é uma briga, não, parceiro. Eu acho que aqui, em terra, nós teríamos que criar uma forma, igual eles estão fazendo na água. Chegou embaixo do balão, tem a vez, a turma vai ter a vez de pegar o balão. Criar uma forma de... Porque quem está lá fora, a gente sabe. Não vou dizer aqui na grande cidade, porque é difícil a gente saber quem vai chegar. Mas nos maiores balões lá fora, entendeu? Ainda mais agora, com essa tecnologia do balão sem fogo, entendeu? Torna-se mais fácil o resgate. A gente não vai ter o risco do balão pegar fogo e não incendiar nada. Então, criar uma forma de a turma que chegou tentar amenizar ou tirar no paroímpa, ficar segurando o balão na guia, não arriar o balão no chão para não ter esses não-baloeiros destruir o balão, segura o balão, mantém, se ele tiver a condição de ficar no alto, manter o balão e se decidir ali embaixo antes de arriar o balão. Eu acho que seria uma forma. Agora, a última pergunta de resgate que eu fiz os três, mas foi a reunião. Eu queria que falasse com a tua seriedade de vocês. Você acha que eu devo fazer um ponto de encontro com todos os resgateiros do balão num lugar só? Você acha que a gente tem que se unir e ir lá debater numa sala, num quarto, num lugar que for, numa quadra? Você acha que a gente tem que sentar para a gente chegar a um derrubador comum? Para a gente não prejudicar mais a gente? Você acha que a gente tem que... ou você acha que a gente tem que deixar assim, normal como está? Você acha que eu devo, eu, Albert e a sete, eu devo continuar a regulamentação do balão, do resgate do balão? O que vocês acham? O pessoal está lá da um por um e vai falar. Eu acho que sim, tem que reunir a galera para, na hora do resgate, dar uma amenizada aí que o negócio está complicado para a gente. Ah, ele foi. Eu acho que deve sim, por quê? Porque às vezes, ó, Alberto, tenho 47 anos, eu corro atrás de balão há quase 40 anos e é a mesma coisa, cara. Sempre a mesma filosofia. O que acontece? Pegou um balão grande, ah, o balão é mil. Mas quando abaixo destró o balão todo. tem que ter uma consciência, galera, não é assim que falha as coisas. Então você acha, você acha que eu devo continuar o negócio da regulamentação do resgate? Sim. Você acha que é uma boa continuar? Uma boa. Você acha que tem uma aluna no final do túnel para a gente? Com certeza. Se as pessoas for conscientes, sim. Você acha que deve parar ou continuar? Não. Deve continuar. Continua, Alberto. Continua. Qualquer tentativa é válida, né? É, vamos tentar para ver se... Eu não fiz a pergunta para o senhor, já que vai trazer balão? Quem? O senhor? O senhor está de brincadeira. Parece que está ando, maninho, velho. O socorro está de balão. Para mim, a melhor coisa é resgate. É? Agora, esse negócio de resgate aí, fazer uma reunião para... Você pode desistir. Pode desistir. É muita rivalidade. Você não vai conseguir nunca. É muita rivalidade uma turma com a outra. Você já viu alguma briga já? Você já viu briga? Fala aí, aquele 50 metros... Mas de amigo, 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 você está sentado aqui conversando e arrumou uma briga depois? É. Entre a gente? Não. Já cansei de ver. Já calhar pagou o pior lugar para tupar balão. E o pessoal lá chama sem mais de pé, o pessoal já calhar dói de índio. Porque aqui o couro come. Ele nem quer nem saber. Eu não conhecia. Você acha que não vale a pena... 40 anos de balão. Até hoje nunca vi isso, nunca vou ver. Tá. Menorzinho, menorzinho... Isso aqui é braço quebrado. Está começando agora. Aí, ele aqui no Aleminho vai dar para ele agora. Nosso grande amigo branco. É só sorte mesmo quando a gente chega embaixo. Algumas pessoas... Alguns pessoal, quando a gente vai atrás de balão, às vezes o balão fica no lado e os caras passam batido. Quem ainda sabe ver balão? Quem sabe ver balão, espera o balão pegar o vento só, espera boa e chega sozinho. Entendeu? Dizão, como você concorda que eu devo... A pergunta que eu fiz, você concorda que eu devo tentar regulamentar o resgate? Você acha que a gente vai conseguir? Eu acho. Eu acho que vocês... Tem que tentar para a gente conseguir as coisas. Tem que tentar. Alberto. Você vai ser pequenininho. Você acha que... Você está começando agora, está começando agora. Está começando agora. Alberto. Eu ainda vou além. Eu acho que você deve sim continuar. Entendeu? Você deve vestir a camisa sim. Estamos junto com você sempre. E além de fazer um ponto de encontro do baloeiro, não só dos baloeiros, para que nós possamos levar a nossa família, para você ter o que mostrar que baloeiro é família, que baloeiro é trabalhador. Nós não somos bandidos, nós não somos marginais, nós somos trabalhadores, temos família, pagamos nossos impostos, pagamos as nossas contas. E hoje eu sou taxista. E a união, quando nós entramos numa cooperativa, o que a gente faz? A gente se junta. Lógico, no nosso ramo de táxi, o que nós preferimos? Vamos montar um grupo de futebol onde a gente leva nossas esposas, nossas filhas, que se integra com as outras esposas, com as outras filhas. A gente começa a conhecer um pouco da vida do outro. Através da esposa, a gente sabe que aquele cidadão ali tem filho, ele tem filha, ele tem esposa. Então, eu acredito que na hora de chegar no resgate, quando ele me vê, que ele já está me vendo, está me conhecendo mais, sabe um pouco da minha história, sabe um pouco da minha vida, sabe um pouco da minha índole, conhece minha família. Entendeu? Diante disso daí, a gente pode ter compadres, entendeu? A gente pode ter padrinhos, e nisso daí, embaixo do balão, vai fazer a diferença. Então, deixa eu ver. Então, aqui, isso que ele falou vai ter na cidade do balão. Cidade da PIP, Cidade do Balão, que é o B7 como vereador. Então, foi assim, a favor. Foi um, dois, três, quatro, cinco. E um contra. O Eta foi comer, está com fome. Está escondido comendo com fome. E, desde já, convidar, vamos marcar aqui, o dia da reunião do baloeiro, aqui no nosso, Rafa Fá, nosso ponto de encontro. Rafa Fá de Jacaré Paguá. Pega lá, pega lá, o letreiro está aqui, o Alberto e o letreiro aqui. O letreiro aqui, o arraba, o meu bem, o oco, o oco, o oco, sai no oco. Aí, dá um close ali, dá um close ali, dá um close. Alberto. Alberto dá 17. Dizinho, dá um close ali, Então, em primeira mão aqui, qual o dia que vamos marcar a reunião aqui? Terça-feira, olha, hoje, galera, aí. Hoje é terça-feira, tem reunião lá em Fecha Coca-Cola, estou aqui com o pessoal Taradão aqui, entendeu? Me diz uma coisa, galera, e vamos marcar o dia aqui da reunião. Bom, vamos combinar, vamos sentar, vamos combinar com calma, para a gente não se precipitar agora, e dar uma data que, de repente, possa interferir aí, no dia a dia, do nosso amigo do Rafa Fá aí, entendeu? Vamos sentar, ver com calma, depois a gente conta com a tua ajuda aí, para divulgar, você é o nosso convidado de honra, exclusivo, nosso candidato a vereador, é o Aço, estamos juntos e misturados, Alberto dá 17, número 25, 0, 17, raivou, é o Aço, é o Aço, moleque, olha galera, obrigado aí, até aqui, vai esperar aí o dia de promoção, no Big Rafa Fá aí, é, Show de Boa galera, entrevista, Tumataradão, antiga, nosso amigo Carcaça, Carcaça, Turma Boladão, Boladão, mentira, mentira, sai fora, eu pego o Betinho, vai, vai pro nome, vai galera, show de Boa, quanto o nome? Eduardo, Carcaça, Carcaça, o que é Carcaça? Olha aí, olha o cara do cara, olha aí, chegou no 26 também, o cara do 26, tá melhor do que eu cagadeiro, é o chapa do rapapá, é o chapa do rapapá, é o chapa, show de Boa galera, show de Boa galera,